Há alguns manifestantes à espera de Durão Barroso. Uma, duas tentativas de fuga, mas o inevitável acontece. Um cenário de cabeça e uma fuga, como acontece em todo o lado. Foi ele que foi, em 2004, primeiro-ministro, que pôs o governo, que pôs, pôs o governo no estado em que está, em que reduziu a cultura na miséria em que está, em que milhares trabalhadores da cultura estão no desemprego, estão estruturas a fecharem e este senhor vai fugindo às responsabilidades. Tenho marido na cama há 10 anos e eles estão a roubar o subsídio de férias, subsídio de Natal. Nós já não temos para comer todos os dias, andamos a arroz e a massa e eles nem vêem sequer estes doentes, que não têm ninguém que cuidar, que tu é doente também. Ele não tem condições para continuar a fazer aquelas políticas que estão a condenar o país à pobreza e o futuro dos jovens à precariedade e são condições de vida para garantir um futuro digno. Uma visita ao teatro que termina com recados, a pupos e com uma saída, a alta velocidade. Mas é preciso que eles saibam que o povo está cá. O povo está farto e também cada vez mais destemido, é isso? Sim, o medo que eles tinham era que nós perdêssemos o medo e nós perdemos o medo, claramente.